Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. Vem comigo acompanhar mais um vídeo da nossa rotina de produção de bolos e doces por encomenda dos dias 19 até o dia 21 de janeiro. Nesse final de semana, nós fizemos um total de 6 bolos e mais 925 docinhos. Então, bora pro vídeo, que esse primeiro bolo aí que eu estou montando foi no dia 18 de janeiro, na quinta-feira. Tô montando esse bolo aí de sabor leite ninho com abacaxi cozido, que era uma encomenda pra sexta, então, dia 19. E aí, depois, então, na sexta-feira, dia 19, eu montei três bolos. Esse primeiro que eu estou montando aí era um bolo de tamanho pequeno e o recheio dele foi brigadeiro com leite ninho. Pra fazer esse bolo, nós utilizamos a forma 22 por 33 e o rendimento médio que a gente vende é pra 40 até 45 fatias. O próximo bolo também foi de recheio brigadeiro com leite ninho. Esse foi na massa branca e o tamanho da forma é a forma que a gente vende pelo tamanho mini, 18 por 28, entre 20 a 25 fatias. E aí, depois, eu dei uma paradinha, né? Faltava montar um bolo ainda, mas tinha morango, então, eu tava esperando chegar o morango. Eu fui aproveitar pra já adiantar essas casquinhas aí pra fazer bombom trufado. Nós tínhamos uma encomenda no domingo de bombom trufado de coco, eram 75 bombons, Então, eu já aproveitei pra deixar as casquinhas aí prontas, pra adiantar o trabalho depois do sábado. Ficar somente pra rechear essas trufas aí. Em seguida, eu já fiz também a cobertura daquele bolo de abacaxi, né? Que eu tinha montado no dia anterior. Tô utilizando aí o bico 402 pra fazer essa lateral. E depois, nós finalizamos com raspa de chocolate e abacaxi picado. Finalizado o bolo, eu fui montar, então, o último bolo do dia, que era de tamanho médio. Esse bolo aí, nós vendemos pra 50 até 55 fatias. E o recheio dele foi brigadeiro com leite ninho e morango. O tamanho dessa forma aí do nosso bolo médio, né? Que a gente considera como médio, é 25 por 35. E aí, nós fizemos nesse bolo, então, duas camadas de brigadeiro. E essa camada do meio, nós colocamos o leite ninho com morango picado. E aí, nós fizemos nesse bolo, então, duas camadas de brigadeiro. E aí, então, no sábado, 6 horas da manhã, nós já começamos aqui na cozinha o nosso trabalho. Nós tínhamos, no sábado, três encomendas com doces. Então, o total de doces que nós fizemos no sábado foi de 565 doces. A primeira encomenda é essa daí que eu mostrei. A cliente pediu 300 doces. O tema da festa era circo rosa. Ela que trouxe essas forminhas que eu mostrei no começo. E ela pegou 100 brigadeiros, 100 docinhos de surpresa de uva. E 100 casadinho com brigadeiro branco e bicho de pé. E essa primeira encomenda de doces, a festa foi lá no buffet que nós fornecemos os bolos, né? Então, aos finais de semana, nós fazemos a entrega dos bolos. Então, já levamos esses doces juntos também. Durante a semana, o buffet vem aqui em casa buscar o bolo. E o próximo docinho, então, que nós fomos fazer foi o casadinho. Esse docinho, nós fazemos o peso de 20 gramas. São 10 gramas, né? De cada cor ali de docinho, pra fazer o nosso casadinho. E nós temos na nossa tabela de doces, 3 tipos de casadinho. Que são aquele branco e preto, esse daí branco e rosa. E nós temos também o preto e rosa. Mas o que costuma sair mais, que é o mais tradicional, é o casadinho branco e preto. Depois, pra fechar a primeira encomenda de 300 doces, finalizamos então com a surpresa de uva. Tchau, tchau. E a encomenda finalizada, então, ficou desse jeito aqui. Sem brigadeiro, sem surpresa de uva e sem casadinhos. E eu gostei bastante do resultado dessa encomenda, né? As forminhas, eu achei que combinou muito os tons que a cliente trouxe com o docinho. Acabou valorizando o nosso doce. Apesar de ser uma forminha bem durinha, daquelas que se pega no outro docinho, ela acaba cortando. Mas ainda assim, eu gostei bastante do resultado. E depois, a mesa da festa ficou muito bonita. Combinou bastante com as cores da decoração, que foi feito lá no buffet também. Depois que nós fizemos os bolos, eu já aproveitei pra fazer a cobertura aí do bolinho do buffet. Pra gente já fazer a entrega, então. Depois, nós fomos fazer as outras duas encomendas de doce. Porque eram três encomendas seguidas, né? Pra entregar tudo antes do almoço. Essa próxima encomenda era de 180 docinhos, sendo 100 brigadeiros e mais 80 surpresas de uva. Começamos, então, fazendo ali como vocês estão vendo, os brigadeiros. E pra essa festa, a cliente escolheu as cores amarelo e pink pras forminhas dos doces. Terceira e última encomenda de doces, então, do dia. Essa cliente escolheu 85 docinhos. E ela pegou 25 unidades de casadinho tradicional, mais 30 brigadeiros e 30 beijinho. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse então foi o nosso sábado Três bolos entregues e mais 565 docinhos Que estão aqui as duas encomendas já prontinhas Só faltando aqui então fechar as caixas né Pra deixar certinho pra guardar as clientes 180 doces brigadeiro e surpresa de uva Já tô ali com as forminhas pra finalizar as trufas também E aqui olha o outro doce né A outra encomenda de 85 unidades brigadeiro beijinho e casadinho Agora eu só vou fechar essas caixas Colocar os nomes né Passar ali uma fita pra poder deixar bem fechadinha E então do sábado nós já finalizamos por aqui Agora eu vou fazer a trufa que eu já tinha feito na sexta-feira A casquinha pra adiantar aqui Agora então eu vou começar a rechear O recheio dessa trufa Olha a forminha que eu tô utilizando É a BWB 40 Essa é a referência da forminha que eu estou fazendo Aqui estão as casquinhas já que estão prontas Eu fiz aqui, não estão todas Ficaram faltando acho que 10 unidades E agora eu vou rechear com trufa de coco Uma trufa cremosa de coco Que foi a escolha da cliente então Pra esse bombom trufado E enquanto eu estava ali recheando esses bombons A minha mãe já estava fazendo as massas E os recheios dos dois bolos Que nós tínhamos de encomenda pro domingo Então finalizadas ali Eu já fui pra montagem dos bolos Esse primeiro bolo era tamanho 17 cm E o recheio foi creme belga com morango Antes de montar o próximo bolo Nós demos uma paradinha pra já banhar o camafeu Que era encomenda do domingo também Essa encomenda do domingo A cliente ia pegar às 7 horas da manhã Era pra um batizado Então nós já aproveitamos banhar também Os camafeus pra já adiantar Porque no domingo não daria tempo Era final da tarde de sábado Então paramos um pouquinho o bolo Pra poder banhar o camafeu E depois enquanto eu fui fazer A montagem do próximo bolo A minha mãe já fez ali a finalização Já cortou a rebarbinha do doce E já guardou também Esse bolo então Era de leite ninho Com Nutella E nós fizemos ali Vocês podem ver que a massa Tá toda cortada a lateral Porque minha mãe acabou se enganando E fez uma massa pequena Pra esse bolo Quando na realidade Era uma massa de tamanho mini Então por isso que eu recortei o bolo ali E tá totalmente sem a casquinha Porque eu utilizei já A parte do meio do bolo E eu fiz então nesse bolo Dois recheios apenas Esse bolo, esse sabor Nós não tínhamos no cardápio Quando algum cliente pedia A gente acabava fazendo Agora nós colocamos no cardápio Que ainda não está finalizado Mas nós colocamos E esse bolo vai ser feito Com dois recheios E esse daí então Já é a trufa Pronta né Que eu finalizei Depois que eu montei os dois bolos Eu fui já arriscar Pra deixar já guardadinha também E facilitar depois no domingo Domingo então Nós tínhamos dois bolos Pra entregar E mais 360 docinhos Começamos o nosso dia Bem cedinho por aqui novamente Pra fazer a primeira encomenda Que era do batizado E era um total de 280 docinhos A cliente do batizado Escolheu 70 brigadeiros 70 docinhos de leite ninho 65 camafel E 75 bombom trufado de coco E 75 bombom trufado de coco E a encomenda do batizado Finalizada então Ficou desse jeito aqui A cliente mandou Pra esses 280 docinhos 64 forminhas Dessas mais bonitinhas ali Pra colocar na mesa né E o restante nós colocamos Nas caixinhas brancas E aí E aí Eu acabei não mostrando Mas quando nós fizemos O brigadeiro do batizado Nós já aproveitamos Pra enrolar Esses 40 brigadeiros Aqui também Que era a outra Encomenda do domingo De 80 docinhos A cliente pegou 40 brigadeiros E 40 palha italiana Tradicional E no domingo ainda Eu finalizei né Os dois bolos Ninho com Nutella E creme com morango Mas eu achei Que tivesse apertado Pra gravar E não dei o play No vídeo Então Acabei ficando Sem a finalização Desses dois bolos Pra mostrar aqui Pra vocês Só que foram bolos simples Então eu fiz da forma Como eu costumo fazer Mesmo quando o cliente Não faz nenhum pedido especial E tô mostrando aqui Agora pra vocês Um pouquinho dos bolos Que eu montei Durante a semana Lá pro café da minha irmã Esse daí Foi o de leite ninho Com recheio de nesquique Bicho de pé E também Dois bolos De doce de leite Com ameixa A semana Esses bolos aí São dessa semana Na realidade Então eu montei Na segunda-feira Dois bolos Doce de leite Com ameixa Foram dois bolos E depois eu montei também Na quarta-feira Esse outro bolo ali Que foi o de bicho de pé Recheio de nesquique Com leite ninho Depois pra quinta-feira Já não entrou no vídeo Eu não filmei Mas eu montei O de ninho Com óleo Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Da nossa rotina De encomenda De bolos e doces Aqui dos dias Dezenove Até o dia Vinte e um De janeiro Eu espero muito Que você tenha gostado De nos acompanhar Em mais um vídeo Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau